Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ano de Litários. E hoje vamos ver Toyota Bandeirante todas a diesel, tá? A partir de 16 mil reais. Confesso que foi um pouco difícil encontrar bandeirante barata, todas realmente subiram muito de preço, então espero que vocês gostem, tá? Lembrando que todos os anúncios são do LX, não tem um vínculo com nenhum vendedor, mas caso você queira entrar em contato com algum dos vendedores, os links vão estar na descrição do vídeo. Mas como sempre, tomem muito cuidado, sigam as dicas de segurança, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que for visitar o veículo, se possível também leve mecânico de confiança, eu garanto que essas dicas vão ajudar vocês bastante. E se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever, se não for inscrito, deixar o seu like é bem importante, deixar também nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo, quais veículos vocês querem ver aqui no canal, tô sempre lendo os comentários, interagindo com vocês, tá bom? É isso aí, e bora pro vídeo! Em primeiro lugar, vamos ter aí uma Toyota Bandeirante, do ONG 81, localizada na Grande Recife, Pernambuco. Como eu disse pra vocês, né, no início do vídeo, tá cada vez mais difícil de achar, assim, né, utilitários baratos, principalmente a Bandeirante, né, que, assim, é um veículo, querendo ou não, de resistência, de força, né, só não é muito confortável, né, mas, enfim, tá bem difícil conseguir e deixar essa aqui por R$16.000,00, mas, mesmo assim, enfim, tá difícil. Enfim, tá na cor amarela, ela tá bem bonita, tanto de funelaria, a pintura dela tá muito boa, tanto da parte também da carroceria de madeira, né, a gente vê que também tá bem pintadinha, me parece por foto, né, que tá bem de estrutura, só não vamos ter mesmo aí fotos, né, do interior do veículo. Mas, esteticamente, ela tá muito boa. Na descrição fala que aceita a troca e que ele vende uma Toyota Bandeirante do ano de 81, em excelente estado, com direção mecânica, combustível a diesel, tá, como todas aqui, não vou ficar repetindo muito, né, senão vai ficar maçante, mas todas aqui são a diesel, tá? Isso é num valor de R$16.000,00. Em segundo lugar, temos outra Toyota Bandeirante, essa aqui é do ano de 82, e está localizada em Fortaleza, no Ceará. Tá na cor verde, bom, essa aqui já vai ter detalhes de ferrugem, né, pra arrumar, porque ferrugem é bem complicadinho, é bom cuidar cedo, né, diz que piore, mas, assim, me parece boa de pneus, de carroceria também, tá bem de estrutura, tá pintadinho, né, não tá 100%, mas também tá muito boa. O interior do veículo, os bancos não estão rasgados, né, então, assim, ótimo ponto aí, né, positivo. Volante também está ok, painelzinho, de lei, né, pessoal? Bem simplória aí, né, o interior dele, mas faz o trabalho dele, né, ele entrega tudo que você precisa. Só não é muito confortável, mas isso aí, é, acho que a gente vai acostumando, né, com o tempo. Na descrição fala que aceita a troca, que ele vende uma Toyota Bandeirante, do ano de 82, motor Mercedes, fala que cabe três passageiros, está rodando e fazendo entregas, com direção hidráulica, né, e está num valor de R$25.000,00. Em terceiro lugar, temos uma Toyota Bandeirante, do ano de 65, bem mais antiga, localizada em Bauru, São Paulo. Bom, esteticamente, né, vai precisar, claro, de pintura, de fanelaria, a pintura está bem gasta aí do sol, né, como a gente pode ver, mas assim, são coisas estéticas, né, coisas de estética. A gente vê nessa segunda foto que ela está aguentando bem, né, em questão da carroceria dela, está funcionando, então, assim, isso que importa, né, documentação, mecânica, carroceria está pegando bem, é o que importa. A carroceria em si, é, não está 100%, né, digo de pintura e tal, mas são detalhes aí que não impedem, né, vocês de trabalharem. Já no interior do veículo, a gente vê, né, bem simplora aí, como eu disse, o volante está ok, o banco não dá para ver muito, né, que ele colocou aí um forro, na descrição ele fala que é do ano de 65, tem o motor Mercedes-Benz 608, a diesel, né, quatro marchas reduzidas e fala que a tração é 4x4. Está no valor de R$ 26.000. Em quarto lugar, temos uma Toyota Bandeirante, o ano dela é de 87, e está localizada em Salvador, na Bahia. Está na cor verde, eu amei esse tom de verde, achei bem lindo, é, realmente, assim, vendo por foto, não tem o que fazer, né, é, de pintura, nem de funelaria, a parte também da carroceria me parece muito boa, está bem pintadinha, ótima de estrutura, os pneus também, né, me parece que estão ok, só não vamos ter mesmo aí fotos do interior do veículo, né, é, de resto, está muito boa. Na descrição, ele fala que vende uma Toyota Bandeirante e que não dá aí mais informações, tá, só fala que vende uma Toyota Bandeirante, mas está no valor de R$ 28.000. Em quinto lugar, temos uma Toyota Bandeirante, do ano de 75, ela é 4x4 e está localizada em Caixias do Sul, no Rio Grande do Sul. Está na cor verde, bom, é, a parte aí de pintura, né, a gente vê que está em dois tons, é, creio que ele já tentou fazer alguma coisa aí, né, não está ruim, né, só está realmente com tons de verde diferente, é, os pneus me parece que estão ok, temos essa foto que aparece um pouco aí, é, do assoalho, né, da carroceria, me parece que está ok também. E interior do veículo, os bancos me parecem muito bons, né, são de couro, não estão rasgados, temos fotos também do volante, que aparece um pouco do painel, fotos também do motor. Na descrição, fala que aceita a troca, ele fala que vende uma Toyota Bandeirante e a diesel, tração funcionando 4x4, recém-investoriada, placa Mercosul, só transferir e trabalhar, muito boa de mecânica, lataria por fazer, normal, ele fala, né, e ele fala também que analisa trocas, com direção mecânica, e está num valor de 34 mil reais. Em sexto lugar, temos outra Toyota Bandeirante, ela também é 4x4, e está localizada em Curitiba, no Paraná. Está na cor branca, bom, vai ter, assim, pequenos detalhes, né, de ferrugem, de pintura a ser feita, mas nada tão grave assim, aparentemente os pneus estão ok, a parte da carroceria está ótima de estrutura, mas, se for o caso, né, vai precisar ir de uma mão de tinta, né, mas, assim, realmente são, são marcas, né, de trabalho, enfim, então, detalhes que realmente não impedem vocês de trabalhar. Na descrição, ele fala que vem de vovozinha, do ano de 69, eu falei o ano pra vocês, no começo, não lembro, mas é do ano de 69. Bom, 4x4, eixos da tração novos, fala que o motor 608 novo, não tem nem 10KMs, diferencial revisado, pneus bons, carroceria longa, fala que tem 2,90m, carro muito bom estruturalmente, pelo ano, marcas e desgastes do tempo, ele fala que estuda-se trocas e propostas, de menor ou maior valor, e está num valor de 35 mil reais. E em sétimo e último lugar, temos aí a última Toyota Bandeirante, ela é do ano de 1980, e está localizado em Governador Valadares, Minas Gerais. Também está na cor branca, essa aqui já parece que está bem melhor, né, é de pintura, de funelaria, realmente assim, não vejo muitos detalhes, a não ser na carroceria, né, que a gente vê que tem detalhes de pintura só, mas são estética, então assim, né, nada muito grave. Temos essa foto que aparece a porta, né, o interior da porta, muito lindo. A parte dos bancos, né, principalmente do motorista, eu creio que está, assim, está para trocar já, né, está bem rasgado, a do passageiro também está um pouco rasgado, mas a do motorista, provavelmente vai ter que dar uma trocada, né. Na descrição, fala que não aceita troca, que ele vem de uma Toyota Bandeirante, com direção hidráulica, bateria zerada, 4x4 e reduzida. Bom, direção hidráulica, já falei, já. Isso é no valor de 35 mil reais. Bom, meus amigos, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever, se não for inscrito, deixar o seu like, se você gostou do vídeo, é bem importante, tá? Também não se esqueçam de comentar o nome da cidade de vocês, se aí onde vocês estão morando, está fazendo frio, está fazendo calor, e também não se esqueçam de deixar sugestões de utilitários, que eu possa estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Estou sempre lendo os comentários, interagindo com vocês, e mais uma vez, muito obrigada a todos, que sempre aqui estão comigo, comentando em todos os meus vídeos, nos três canais, então assim, fico muito feliz. Bom saber que vocês estão me acompanhando, que vocês gostam, né, tem gente que não perde um vídeo, nos três canais, então assim, não enjoem da minha voz e não enjoem de mim, por favor, tá? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, muita luz, muito amor, muita saúde, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!